Fala meus eggs, novamente Panda traz uma novidade que foi lançada ontem O novo jogo da série Saints Row, Get Out of Hell Na verdade esse jogo não pode ser chamado de Saints Row 5 Porque na verdade ele parece mais um DLC, uma expansão do Saints Row 4 Esse jogo foi lançado dia 20 de janeiro nos Estados Unidos e 23 no resto do mundo, Europa, Brasil, etc E o jogo já começa bem, que começa com música clássica e já ganhou vários pontos na minha análise Começa com Vivaldi, já ganhou uns 5 pontos, na moral Era uma vez, numa terra muito distante, lá vivia um homem tão excepcional que os exércitos do inferno e do céu tiveram que percebê-lo Um homem tão perigoso que podia derrubar até os satanás Mas tão bondoso que até Deus levantaria a sobrancelha Tudo começou numa festa de aniversário muito especial para uma jovem muito especial Ah legal, ele pega o personagem, o meu big boss que tá lá no fundo, o careca Apesar dele não ser jogável nesse jogo, ele tem um papel muito importante Quem jogou o Saints Row 4, semana passada tava até em promoção, tava bem baratinho Todo o franchise no Steam vai reconhecer esses personagens Mas quem não jogou não precisa ter conhecimento prévio da série É interessante, mas não é necessário Quem jogou conhece cada um desses personagens, inclusive o robôzinho bola ali Essa série, ela começou, é interessante porque ela começou como uma cópia do GTA, da Rockstar A Volition lançou o primeiro jogo pro Xbox, o Saints Row Só que ele tomou uma vida independente do GTA Ele tem um... Eu vou ser sincero, eu prefiro a série Saints Row do que a série GTA Principalmente na parte de história A história do Saints Row não se leva muito a sério, tem bastante humor É mais interessante pra mim, pessoalmente, do que a série GTA O legal dessa série também é que você pode criar o seu protagonista Você pode fazer ele homem, mulher, do jeito que você quiser Esse careca aí que eu fiz é o Big Boss do meu Saints Row 4 Que na verdade também foi o do 3, do 2, é sempre fácil Esse personagem E, tchau pro meu personagem Foi sequestrado Provavelmente foi pro inferno Hum, já percebi já qual o probleminha Aquele tabuleiro aí Pertencia ao Aleister Crowley A grande besta Legal que... É isso que eu falo O humor da série é muito legal É muito bem escrito Muito bem feito Se tecnicamente ele não chega Aos pés De gráfico, de conteúdo Da série GTA Pelo menos na história E no humor Eu considero bem superior Ao GTA E uma das vantagens também Da série É que você pode jogar ela Em modo co-op Com um amigo Desde o começo Você pode fazer a história toda Single player Jogando com um colega Isso eu acho muito legal E tá faltando esse tipo de jogo Ultimamente Normalmente o pessoal joga Um mata-mata Uma corrida Nesse tipo de jogo Sandbox Open World A la GTA E acaba faltando Esquecem essa parte do co-op E o Saints Row Tem muito cuidado De colocar isso Inclusive um dos meus jogos Favoritos pra co-op É o Saints Row Bom, aí o Get E a Quincy Vão pro inferno Resgatar O Big Boss O chefe da gang Do Saints Row Que nesse jogo Ele é apenas Um papel secundário Então aí Você não tem possibilidade De escolher Qual opcional Você vai jogar Ou joga com o Get Ou com a Quincy Na verdade Esse jogo Deveria sair Como um DLC Do Saints Row 4 Mas eles escolheram Fazer Um jogo Separado Mas pelo valor Eu acho que vale a pena Assim Tá saindo 36 e 99 no Steam E uma das outras coisas Que me incomodou Um pouco Nesse jogo Foi Você não tem a possibilidade De ter o rádio E eu gostei muito Daquela hora Da música clássica Então agora Eu vou colocar um pouquinho De bar Até a gente chegar Aonde tem que fazer a missão Que essa parte é chata mesmo Tem que andar de carro Então vamos Vamos ouvir um pouquinho De bar Concerto 1043 Para dois violinos O que é o que é o que é Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto